E aí galera, aqui é a Juke e novamente se você é novo por aqui já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e hoje a gente vai falar de maguinhos, mas não dos magos que eu normalmente gosto de falar, hoje a gente vai falar de Harry Potter, Wizards Unite, que basicamente vai ser um novo jogo de Android com realidade aumentada e essa é a parte que eu mais gostei. Ele ainda não está disponível para todo mundo jogar ao redor do globo, mas parece que alguns usuários da Nova Zelândia já estão jogando e já está disponível para a gente aqui no nosso maravilhoso Brasil e para o pessoal também que assiste a gente de outros locais do planeta Terra, mas já está disponível para você se registrar, se pré-registrar lá na Google Play, então se você fizer esse registro, a própria Google Play já te avisa quando o jogo ficar disponível. Então basicamente o que se trata, o que é esse jogo? Se você não mora numa caverna ou não esteve em coma nos últimos anos, você sabe o que é o Pokémon GO. Agora imagina toda aquela estrutura que a gente tem na hora de pegar os pokémons, a gente tem a realidade aumentada agora no mundo dos bruxos. Eu achei muito legal e parece que a gente vai poder fazer duelos, se livrar de dementadores, que eu achei bem legal, apesar de não gostar de bichinhos feios. E tudo isso sacudindo o celular e clicando loucamente para resolver os puzzles e resolver as tretas. Eu volto com mais informações quando elas desistirem. Até a próxima!